Vídeos na internet mostram o confronto quando uma equipe policial foi cercada na BR-277 em Nova Laranjeiras. O fato ocorre na mesma semana em que quatro índios foram presos após o saque de um caminhão e o pisoteamento do corpo do motorista. Após investir em encontros policiais, os indígenas reivindicaram a soltura dos quatro índios presos em razão do saque da carga. Após a interdição do trânsito no local, os índios atacaram os policiais e apedrejaram viaturas. A Polícia Rodoviária Federal mobilizou reforço policial especializado com um grupo de choque. Durante as negociações, foi necessário o uso de equipamentos de controle de distúrbios, como o gás lacrimogênio que a gente vê nas imagens. O trânsito foi normalizado na noite de ontem. Não houve registro de policiais ou índios feridos. O trânsito foi normalizado na noite de ontem. Não houve registro de policiais ou índios feridos. O trânsito foi normalizado na noite de ontem. Não houve registro de policiais ou índios feridos. O trânsito foi normalizado na noite de ontem. Não houve registro de policiais ou índios feridos. O trânsito foi normalizado na noite de ontem. Não houve registro de policiais ou índios feridos.